Bom dia, traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Morning Call do dia 16 de novembro de 2020. Eu me chamo Norton e hoje os mercados internacionais continuam o otimismo da semana passada. Nesse momento o índice S&PK sobe 0,76%, o índice Dow Jones sobe 0,91%. O otimismo dessas bolsas americanas continua devido que, possivelmente, o presidente lá dos Estados Unidos, o Joe Biden, que, segundo a mídia, afirma, o presidente Joe Biden, ele afirma que não vai continuar esses lockdowns se ele for assumir a presidência americana. E também nós temos que os índices asiáticos, nós temos o índice da China subiu 1,08%, o índice Nikkei lá do Japão subiu 2,19%. Isso devido, principalmente, ao maior acordo que nós temos de livre comércio lá na Ásia, que engloba quase todos os países asiáticos. Nós temos que o índice DAX nesse momento sobe 0,28% e o índice FDC lá do Rio Unido sobe 0,67%. O petróleo nesse momento é negociado a R$ 40,78 e sobe 1,67%. Então, fique ligado às informações que nós temos nessa semana sobre o avanço da vacina, o avanço do coronavírus, e é muito importante que você saiba as negociações, o avanço das eleições lá nos Estados Unidos. Bons negócios a todos e até amanhã.